Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo. E no programa de hoje temos boas novidades. Dá só uma olhada. Música No programa de hoje você vai ver mais detalhes sobre os novos valores das multas de trânsito. Chevrolet lança o Cruze Sport 6. Papo VIP de Selma Moraes com Marco Antônio Laje, diretor de comunicação da Fiat. E em competições, a final do Mitsubishi Outdoor. E se muito mais, você confere agora no Bahia Motor. Música O Bahia Motor foi até o Detran para saber todos os detalhes sobre os novos valores das multas de trânsito. Confira na reportagem. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. Desde 1º de novembro, as mudanças no valor das multas começaram a valer. Por exemplo, dirigir com o celular na mão agora tem um valor. Saiu de infração média para infração gravíssima. E a gente veio aqui no Detran saber mais informações. E você confere agora. Música Bom, e para falar um pouco mais com a gente, o capitão Márcio está aqui para esclarecer essa questão. Márcio, conta para a gente como é que teve essa conclusão, por que aconteceu essa modificação. E se tem uma resposta já bastante significativa para o órgão. Como é que funciona isso? A mudança foi proveniente da entrada da lei 13.281, que vessa sobre diversas mudanças no código de trânsito, inclusive a respeito do celular. Veio a contemplar, agora como infração, manusear, segurar o celular, já que com o advento e o crescimento do uso dos aplicativos, Muitos condutores estavam ficando desatentos, causando acidentes. E aí essa mudança veio para coibir esse tipo de ação. É uma conscientização, a gente necessita, precisamos de um trânsito seguro. E para isso as pessoas têm que entender que não é atividade punitiva, fiscalizadora. O que se busca aqui é salvar vidas, é que o condutor tenha atenção no pedestre, tenha atenção no ciclista e principalmente no motociclista. A gente teve um aumento aí até de classificação e de valores. Uma multa que saiu de R$85,00 para R$293,00, então é uma coisa para quem está conduzindo e ainda utilizando do celular, que passe a ter mais cuidado, que tenha conscientização, não só pelo valor em si, mas todo o risco que causa você estar desatento na condução de um veículo. Ela passando para gravíssima também, então é uma modificação na quantidade de pontos na carteira. Ela sai de 4 para 7 pontos, né? E sabemos que um condutor que tem no seu prontuário mais de 20 pontos, ele vai passar por um processo de suspensão, de habilitação. A gente sabe que por conta da mudança geram muitas dúvidas na cabeça das pessoas, enfim. Uma delas é referente à punição. O cara que é flagrado dirigindo com o celular na mão, o que é que acontece? Apenas multa ou corre o risco de existir algum tipo de outra ação do trânsito, ou melhor, do órgão de trânsito? A finalidade é que ele cesse o uso do celular. Se essa abordagem, tanto que é uma infração que pode ser autuada com abordagem e sem abordagem, e for sem abordagem e o agente tiver condições de sinalizar ao condutor de que ele cesse com a ação dele, ele vai ser autuado, vai receber a notificação em casa. Em caso de abordagem, o veículo deve, em caso de uma possível abordagem, esse condutor deve ser parado e orientado a parar com a ação do veículo, sendo também notificado. Qual a multa mais cara hoje? A gente tem uma multa hoje que ela é multiplicada por 60 vezes. Caramba! 60 vezes. Chega em torno de 17 mil e fração. Ela foi adicionada ao código nessa última mudança do dia 1º de novembro, em que os organizadores de movimento, de manifestação, em que se utilize veículos para interromper ou bloquear a via, as vias, eles vão ser penalizados com essa infração. Alguma outra multa é novidade no código? Sim, sim. Participar de movimentos de bloqueio de via com veículo também, né? Então, entra aí. Quem participa e quem organiza. Quem participa está enquadrado com a infração multiplicada por 20 vezes, e quem organiza multiplicada por 60 vezes, infração gravíssima. Olha, eu agradeço as informações, mas eu queria que a gente encerrasse o nosso bate-papo, deixando uma mensagem para quem ainda é reincidente dessa ideia de dirigir com o telefone. A gente já falou sobre valores, enfim, mas eu queria que você falasse diretamente para essa pessoa que acha que é muito simples dirigir com o telefone na mão. Eu digo que acidente, acidente é um acontecimento inesperado. Não adianta você achar, o condutor achar que ele é o suficiente, que ele tem habilidade suficiente para estar executando duas, três tarefas ao mesmo tempo. E não pensar que acontece com os outros, né? Hoje o trânsito mata mais de 40 mil pessoas. São sequeladas no Brasil mais de 120 mil pessoas. Será que essas pessoas estão tão distantes da gente? Será que vale a pena estar com o celular ligado? Fica o recado. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. A Chevrolet do Brasil fechou o ano com chave de ouro, lançando o Cruze Sport 6, que é a versão hatchback do modelo, que traz muita esportividade. 2016 está terminando e para a General Motors do Brasil, parece ter sido um ano muito bom. Eu estou ao lado de Nelson Silveira, diretor de comunicação da montadora. Nelson, um ano realmente para você chamar de seu. Com certeza, Selma. 2016 foi o que a gente está chamando de ano da Chevrolet. Você sabe que nós estamos investindo 13 bilhões de reais no Brasil, no período entre 2014 e 2019. Metade desses investimentos já foram realizados esse ano. E nós lançamos 12 novos modelos no mercado, renovando praticamente toda a linha da Chevrolet. Nós também lançamos algumas tecnologias importantes, tecnologias ligadas à conectividade, como o Star, que é o anjo da guarda do motorista, e o MyLink, que conecta o seu celular no carro. Então, a gente chama isso de conectividade total. É o carro dentro do seu celular e o celular dentro do seu carro. E, além disso, nós também tivemos mudanças importantes, mecânicas nos veículos, com o objetivo de atingir o máximo em eficiência energética. Nós temos hoje praticamente toda a nossa linha com selo verde do Compete. E os nossos carros hoje estão entre os mais eficientes, os mais econômicos em termos de consumo de combustível do Brasil. E, com isso tudo, ou seja, atendendo o que o consumidor queria, a gente tem o prazer de conquistar a liderança de mercado com a nossa marca Chevrolet. E o Onix, pelo segundo ano consecutivo, liderando as vendas no Brasil. E foi exatamente isso que vocês fizeram. Eu acho que vocês atenderam esse anseio do consumidor, porque há muito tempo também ele pedia uma mexida geral na Chevrolet. E a Chevrolet deu essa mexida praticamente em todos os modelos. É verdade. O mercado hoje é muito exigente. O consumidor brasileiro tem acesso a tudo o que existe em termos de design e tecnologia no mundo automotivo. Nós temos aqui praticamente todas as marcas importantes que existem no mundo competindo no mercado brasileiro. Portanto, é um dos mercados mais competitivos do mundo. E o consumidor é muito exigente. O consumidor quer novidade. O consumidor quer design, ele quer economia de combustível, mas ele quer também tecnologia de conectividade. Então, o que a Chevrolet fez foi atender o que o consumidor queria. E você partindo desde o Onix até o topo de linha que nós vamos falar aqui agora, com essa conectividade, vocês realmente avançaram muito e vocês deram um passo à frente em termos das montadoras nacionais. É verdade. Hoje, realmente, o Onistar é um sistema exclusivo da GM e da Chevrolet no Brasil. Ninguém tem um sistema igual a esse. E o MyLink é um tremendo sucesso porque é um sistema de multimídia muito simples de usar e um sistema que interage com o seu celular. Ou seja, você chega dentro do carro, conecta o seu celular com o sistema multimídia e usa aquilo que tem no seu celular dentro do sistema multimídia do carro. E é isso que o consumidor quer. Ele não quer um sistema complicado de usar. Ele quer um sistema que seja fácil de usar. E o MyLink é muito intuitivo, ele é muito simples e muito fácil de usar. E isso realmente ganhou o respeito e a confiança do consumidor. Agora, falando em liderança, o Onix, dois anos seguidos na liderança do mercado, fala um pouquinho sobre esse Onix. O que você acha que está agradando tanto o consumidor brasileiro com o Onix? Olha, o Onix, ele certamente encantou o consumidor por, eu diria, por três razões básicas. Uma, porque é um carro que tem um design atraente. É um carro que agora nós acabamos de renovar, né, o carro. Ele ficou mais contemporâneo ainda do que era. E é um design muito atraente. As pessoas acham o Onix bonito. E o brasileiro gosta de carro bonito, quer andar num carro bonito. O brasileiro é muito emocional em relação a carro. O segundo motivo é que o Onix tem um espaço interno que ninguém, nenhum outro carro na categoria tem. Ele é o carro com o maior espaço interno da categoria. E o consumidor brasileiro, ele quer um carro que ele possa carregar a família, enfim, carregar bagagem, poder viajar. E o Onix oferece essa característica de, além de ser bonito, ter um bom espaço interno. E, além de tudo, o terceiro ponto é a questão da conectividade. Agora, o Onix já traz OnStar e MyLink. Então, ele tem o que a gente chama de conectividade total. É um nível de conectividade que só a Chevrolet oferece no mercado. Mas não dá para se acomodar. Tanto é que vocês estão lançando o Cruze Sport 6 fechando o ano. Exatamente. Nós já tínhamos lançado o Cruze Sedan totalmente novo, 100% novo, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, em junho. E agora... Um belo carro. Obrigado, belíssimo, realmente. E agora estamos lançando a versão hatchback do Cruze, que nós chamamos de Sport 6, e que traz mais esportividade. A nossa engenharia fez uma calibração de suspensão específica para esse carro. Então, ele é um carro que tem um handling um pouco diferenciado, uma dirigibilidade um pouco diferenciada em relação ao sedã. O sedã privilegia o conforto, o Sport 6 privilegia a esportividade. Então, é um carro que certamente vai agradar o consumidor jovem, que tem um poder aquisitivo mais alto, que quer um carro que seja diferenciado no mercado, um carro topo de gama. E que ofereça a ele toda essa conectividade, um belo design, um espaço interno muito grande, porque ele é um dos maiores da categoria. E também essa característica de uma direção mais esportiva. Alta tecnologia e um motor com 153 cavalos de potência, testamos e deu para brincar. Que bom, e além disso, quase 25 kg de torque, um motor 1.4 turbo de última geração, aliado a uma transmissão automática de 6 marchas de última geração. O torque dele está 80% disponível abaixo dos 2.000 giros, o que é fantástico. Poucos carros têm essa característica. Portanto, é um carro muito gostoso, muito agradável de dirigir. Faz de 0 a 100 em 9 segundos, está bom, né? Muito bom. Interessante. Agora, usando um jargão de competição, a GM e a Chevrolet aqui é a montadora a ser batida. E 2017 vem aí, mas vocês não vão se acomodar e já estão anunciando que vem um produto completamente novo. Com certeza. A nossa intenção, o nosso objetivo é continuar liderando o mercado. Nós não queremos deixar de ser número um. Queremos manter o Onix como o carro mais vendido do Brasil, queremos manter a Chevrolet na liderança do mercado. E vamos ter, sim, claro que não vamos ter 12 novidades como tivemos esse ano. Esse ano foi um ano atípico. Nós vamos voltar para um ritmo normal, aí de 4 a 5 lançamentos. Mas nós vamos ter muitas boas novidades no mercado ano que vem. E, principalmente, um veículo 100% novo que vocês vão conhecer no ano que vem. Eu sei disso, mas o diretor de comunicação da General Motors do Brasil vai dizer alguma coisa para a Bahia agora, só para a gente encerrar a entrevista. Está em que segmento? Olha, está num segmento topo, né? Um segmento topo de gama que vocês vão em breve conhecer. Mas é um carro sensacional que vai mexer com o mercado. É isso aí. Então, a gente termina por aqui desejando realmente um feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo. E a GM está feliz da vida. Oh, 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 hein? Ah, muito bom. Feliz Natal a todos e um 2017 em grande. Agora vamos de papo VIP de Selma Moraes com o Marco Antônio Laje, diretor de comunicação corporativa da Fiat, que vai falar sobre o Compass. A fábrica já era destaque mundial e agora eles lançaram um carro global, um carro mundial. E vem agora com mais uma novidade, o motor flex mundial. Eu estou falando da Jeep e eu estou falando do Compass. Eu estou ao lado de Marco Antônio Laje, ele é diretor de comunicação corporativa da fábrica, da montadora. Olha, no interior de Pernambuco, no centro do Nordeste brasileiro, vocês estão fazendo essa joia rara. É verdade isso? Mais do que verdade é uma consolidação de um projeto, Selma. Que é importante a gente frisar sempre a capacidade do brasileiro e, sobretudo, do nordestino de fazer as coisas acontecerem. No início do projeto, nós tivemos muitas manifestações, manifestando estranheza ou incredulidade com relação ao projeto. Olha, vocês vão fazer uma fábrica no Nordeste, no litoral, isso não vai dar certo. É um projeto fadado ao fracasso. E, pelo contrário, um ano e meio depois de inaugurada aquela fábrica em Pernambuco, a Jeep já lançou seu segundo carro. Tem um terceiro, que é da Fiat, que é o Fiat Toro, que é produzido naquela fábrica. Três modelos de grande sucesso e produtos de excelência, prontos para exportar para o mundo inteiro. Um estande de qualidade absolutamente global. E uma grande surpresa, nós temos uma fábrica com 95% das pessoas nordestinas. É um exemplo para o Brasil a fábrica da Jeep no Nordeste. A gente vai falar um pouco do Jeep Compass, um pouco, não vamos falar até muito. Mas eu gostaria de fixar nesse trabalho fantástico que vocês fizeram, até de preparação da mão de obra nordestina para uma fábrica global e que é considerada uma das maiores tecnologias do mundo. É, a tecnologia, como você disse, ela é fundamental para um projeto inovador, como este que nós levamos para Pernambuco, né? E para uma fábrica tão inovadora, tão moderna. Mas as pessoas são fundamentais. Não se faz, não existe excelência sem preparar as pessoas. E os jovens dali deram respostas muito rápidas, muito surpreendentes. Nós temos uma idade média de 27 anos naquela fábrica. Então, é a maioria de jovens que estão aprendendo cada vez mais, saindo da universidade e trabalhando os cursos conosco, os programas de capacitação. Boa parte deles, todos os líderes fizeram seus cursos fora, na Itália, na SEV, nos Estados Unidos. Todos viajaram para as outras unidades da JIP no mundo para poder aprender, para poder se preparar para esse processo novo. E o que comprova, mais uma vez, é capacitar, dar a oportunidade, em segundo lugar. E, em terceiro lugar, ter um ambiente adequado, ter a força, a vontade de fazer. Isso a gente encontra no brasileiro e, principalmente, no nordestino. Um ano e meio depois, a gente pode dizer que já é um polo industrial consolidado. Agora, o que é mais interessante que o telespectador fique sabendo é que nós não estamos falando de carro de entrada, nós não estamos falando de carro popular. Nós estamos falando de três carros de excelência. Nós estamos falando do Renegade, da Toro e estamos falando agora do Jeep Compass. Fazer três modelos de excelência ainda é muito mais difícil. É, porque são padrões acima do... O carro de entrada, o carro básico, ele, eventualmente, é um projeto mais simples. Nós estamos falando de um projeto global, mundial. O Compass, que nós acabamos de lançar, esse é um produto que foi lançado mundialmente no Brasil e no Nordeste. Eu acho que isso que é importante a gente chamar a atenção, não só por nós, não só pela Jeep, pela FCA. A mensagem principal que eu vejo, até como jornalista também, e como um profissional que olha pelo social, é a mensagem que fica é o seguinte, a gente não pode ter uma autoestima baixa. O brasileiro tem que levantar, erguer a cabeça, e mesmo em tempos de crise, nós temos que entender que nós podemos, está aí um exemplo concreto, como outros que existem no Brasil, exemplos de excelência, a gente pode fazer um carro com estande global, com a modernização que exige um carro tipo exportação, porque eles começam a ser exportados em grandes volumes no ano que vem, esses produtos da fábrica de Pernambuco, e com um nível de excelência global, quer dizer, feito por brasileiros, feito por nordestinos. Então, nós não temos motivo definitivamente de baixar a cabeça, mesmo em momento de crise, achar que o Brasil é um país ruim, é um país fraco, é um país frágil. Não, nós temos o principal valor desta terra, que são as pessoas. Jeep Compass, made in Brasil, made in Nordeste, made in Pernambuco. Agora vocês estão lançando uma versão Flex, com um motor 2.0 de excelência também, né? É um motor que estreia também no mercado brasileiro, o Target Shark, que é o tubarão-tigre, mas é um motor americano, que vem, foi totalmente desenvolvida a versão Flex aqui, é um motor que equipa lá, os modelos da linha Chrysler, da Dodge, principalmente, e que vem e que se encaixou com uma luva nesse projeto do Compass, que é um motor Flex 2.0 de 166 cavalos e é muito adequado ao produto, inovador, mais econômico, mais limpo, com um trabalho feito pela engenharia Powertrain do Brasil, perfeito, muito positivo. Então, você que experimentou o carro, que dirigiu o carro, que é um produto inovador e que veio, de fato, para mexer no segmento do Sessurve no Brasil, esse seguramente será o Sessurve mais vendido da América Latina, essa é a nossa expectativa. Então, agora vocês partem do Flex até o topo de linha com diesel e ofertando uma gama enorme de opções para o consumidor brasileiro. Exatamente, são três versões Flex, três versões diesel, com uma escala de oportunidades diferentes para o consumidor e assim ele tem um direito de escolha, uma liberdade de escolha maior e sabendo o seguinte, ele já pode ir para a concessionária sabendo o seguinte, qualquer uma das versões que ele comprar, eles serão clientes satisfeitos, a gente não tem dúvida disso, fizemos muitas pesquisas, muitas clínicas, com diferentes perfis de clientes e é um dos poucos carros unânimes que a gente vê no mercado. Sem contar que ele já sai de fábrica e de série com um monte de equipamentos, de tecnologia, isso é muito interessante, mas qual a expectativa de vocês com relação ao veículo e como está o mercado baiano e o que é que você pensa que o Jeep Compass possa fazer na Bahia? A expectativa é liderar esse mercado de Sessurve, inicialmente vender, inicialmente em função exatamente dos números atuais do mercado, perto de 2.500 unidades e na Bahia não é diferente, o Sessurve é um segmento que cresce muito, os SUVs crescem muito no Brasil também, na Bahia acompanha essa mesma tendência, então a nossa expectativa é que as ruas de Salvador e de toda a Bahia estejam repletas de compras a partir do ano que vem, porque a partir de novembro começa a vender, dezembro e segue e é um mercado importantíssimo para nós também a Bahia, é um mercado grande, um mercado maduro, um mercado muito exigente e que o Sessurve tem uma presença, esse segmento tem uma presença cada vez mais forte também naquele mercado. A temporada 2016 do Mitsubishi Outdoor terminou com mais de 50 equipes nas trilhas da Serra da Mantiqueira na região de Campos do Jordão em São Paulo, uma verdadeira aventura. A temporada 2016 da Mitsubishi Outdoor terminou com chave de ouro. Com mais de 50 equipes nas trilhas, o Rally de Estratégia e Tarefas foi realizado na região de Campos do Jordão, onde os participantes puderam aproveitar atividades esportivas e culturais. Alguns participantes compraram o Mitsubishi só para poder participar do Rally, e só pelas cidades que visitaram já fez a viagem valer a pena, afinal de contas, esta é uma experiência única. Partindo de Santo Antônio do Pinhal em São Paulo, os competidores puderam aproveitar umas das trilhas mais bonitas da temporada que teve a Serra da Mantiqueira como cenário. As tarefas incluíram passeios de bike, subida de montanha e alguns PCs 4x4 que deram aos participantes a oportunidade de colocar à prova a capacidade off-road dos seus veículos. Também houve espaço para uma visita ao Museu Letícia Lehner em Campos do Jordão e uma degustação de azeite feito na região. Toda essa aventura já dura 12 anos e passou por várias cidades. No final da etapa de Campos do Jordão, as melhores equipes de cada categoria subiram ao pódio. Na categoria Fã, destinada aos iniciantes, a equipe Luna foi a vencedora. Eles participam há seis anos e só tinham alcançado uma vez o terceiro lugar e na última etapa ficaram em primeiro. Na categoria Xtreme, para quem tem mais experiência, a equipe Absoluti Lama a bordo de duas L200 Triton voltou para casa com a vitória. A equipe participou de todas as etapas e para eles serem consagrados na última prova do ano foi espetacular. A Mitsubishi Motors mais uma vez realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil. Nesta etapa foram arrecadadas mais de oito toneladas de alimentos que foram destinadas ao fundo social de Campos do Jordão. Mais um Bahia Motor chegando ao fim aqui nas telinhas, mas nós continuamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook e você pode acompanhar online todas as matérias e o programa exibido aqui na TVE, tá bom? Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local e eu estou aqui como sempre te esperando, tá bom? Encontro marcado. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho